O carro de reportagem da TVSul chegou ao Morro Agudo no começo da tarde de ontem com o novo transmissor a bordo. O aparelho, embora aparente ser pequeno, é pesado e precisa de duas pessoas para carregá-lo. Na casa de transmissões, o antigo equipamento ainda estava funcionando. A partir de agora, com uma tecnologia mais avançada, três aparelhos são substituídos por um, que garante maior qualidade de som e imagem. Agora, com a instalação do novo equipamento, quem já recebia um bom sinal da TVSul em casa talvez não perceba tanta diferença. Mas para quem assiste a emissora em outra cidade, como Guaranese ou Arceburgo, a diferença no sinal recebido em casa vai ser bastante perceptível. Antes da troca de tecnologia, a qualidade da imagem que o telespectador recebia em casa era inferior àquela gerada na sede da emissora. Agora, o sinal mantém suas características. E de acordo com Ricardo Zayat, que é diretor da TVSul, o investimento da emissora numa nova aparelhagem tem dois objetivos. É a gente valorizar o produto que a gente está produzindo. Existe uma equipe hoje na TV, uma equipe completa, determinada a produzir um produto interessante. O segundo ponto também muito importante é a gente aumentar a área de abrangência desse sinal irradiado. Com esse transmissor novo hoje, a gente tem uma sustentação maior desse sinal. Então o sinal passa a chegar com mais consistência em Guaranésia, em Arceburgo, em Muzambinho, em toda a área onde existe a transmissão das antenas da TV aqui do Morro Agudo. Ainda segundo Ricardo Zayat, que fez pessoalmente a substituição do transmissor, essa não é a primeira vez que a diretoria da TVSul adquire novos equipamentos. O ano passado nós fizemos um investimento na parte de geração de imagem da sede da TV para o morro, que é chamado de micro-ondas. Agora nós estamos fazendo o contrário, nós estamos trocando o equipamento que transmite para o telespectador. Quem acompanha os programas jornalísticos de humor e entretenimento e todas as outras produções que fazem parte da grade da TVSul, já consegue ver diferença no sinal. Aqui pega muito bem já a TVSul, melhorando vai ser bom para todos. Isso é parabéns para todos vocês lá da TVSul. Agora com a garantia de estabilidade e um sinal ainda mais perfeito, a audiência vai continuar assistindo o que sempre gostou de ver na tela da TVSul. Eu assisto o jornal, o jornal de vocês das 7 horas, das 6 e meia, o Batista, o Sulino, as sexta-feiras. Estou sempre ligado com vocês, direto. Para assistir ao sinal de qualidade enviado pelo novo transmissor, os televisores precisam estar com as antenas instaladas de maneira adequada. A principal alteração é na qualidade da imagem. A imagem vai ficar mais lisa, mais nítida, sem interferência. Desde que, mais uma vez eu quero frisar isso, que as pessoas tenham em casa uma antena dentro do padrão exigido para uma boa recepção. No Guaspeia existe o problema de relevo. Alguns bairros foram construídos em costas, vamos dizer assim. É o exemplo do Catetos, por exemplo, atrás da rodoviária. Ali você não enxerga o morro agudo, você não tem visão para o morro. A partir do momento que a sua casa não tem visão para o morro, não adianta colocar o equipamento mais possante que existir, que ele não vai chegar até aquele ponto.